Eu só posso adorar aquilo que eu me alimento e renascer preso durante esses anos tem sido o meu alimento mais pessoal, o meu alimento mais particular. Eu louvo a Deus porque os passões nos ensinam a ser adoradores. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa hora. Por ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, o amanhã preparado pra mim. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Eu digo que eu vou caminhar, meu Deus. Eu digo que eu vou caminhar. Essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, o amanhã preparado pra mim. Eu sou uma vida preparado pra mim. Eu te lembrar, meu Deus. Eu te lembro aos meus pés. É tudo o que eu preciso Ele vai viver Eu me nasço nas perdas Se for em dor do meu Jesus Eu me venho por nós É tudo o que eu preciso Eu me nasço nas perdas Se for em dor do meu Jesus Jesus Deus me nos apresse Quando um bearing les o95 Deus me nos apresse Ele vai viver Deus me nos apresse Eu me venho, eu me venho, eu me venho de Deus Eu me venho, eu venho, eu venho Eu me venho por nós Eu vim aos teus pés Que és tudo que eu preciso Pra viver Eu te dou o ar Vou pra onde eu vou Eu te dou o ar Eu te dou o ar Que és tudo que eu preciso Pra viver Eu te dou o ar Eu te dou o ar Que eu vou Eu te dou o ar 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 Se fugir É tu É tu Sua glória Sua glória E sai se recuperar O É tu É tu É tu Glória a Deus, glória bem forte ao Senhor Aleluia, é nazer 13 Queridos, agora antes